Oi meus amores, começando mais este vídeo aqui no canal e agora vocês vão ver como ficou o primeiro quartinho aqui da Isabela que era onde era o quarto da Helene e da Luísa e aí vocês vão ver como foi que ficou a mudança pro pecinho, tudo direitinho e nos próximos vídeos vocês vão ver como foi que ficou o quarto das meninas, tá? A gente tá ligada aqui em casa, ó, aqui é meu quarto, aqui é o quarto da Isabela, que agora é o quarto dela e aqui é o banheiro, tá? E pra lá, pra sala, é o quarto das meninas e aí vocês vão ver como foi que ficou o quartinho dela agora. Meus amores, e aqui está o cantinho da Isabela. Desse lado aqui, que é quando a gente sai da porta, ó, ficou esse tapete, tá? Por trás da porta aqui. Fica fácil de limpar, não fica acumulando muita coisa, esse é um tapete bem levinho que você, ó, tira do lugar que aqueles emborrachados, sabe? Daqui uns dias ela começa a aprender a engatinhar, isso aqui ajuda demais. Aí deixei o cestinho de roupa suja dela ali atrás, tá? Normalmente essa porta fica aberta, então isso aqui fica mais ou menos escondido, né? Não fica tão aparente. Ali é um puffzinho, que eu acho importante deixar aqui, principalmente quando a gente trazer um ventilador, alguma coisa assim. Primeiramente a gente vai usar ventilador mesmo, mas depois a gente quer substituir por ar-condicionado, tá? Porque aqui em época de calor é muito quente. Mas a gente vai se virando com um ventilador, que não está aqui ainda. E aqui, ó, tá a caminha da Luísa, tá? A caminha da Luísa, gente, ela durou bastante tempo, mas ela já tá começando a ficar toda desgastada, tá? Porque ela passou a bichinha por três mudanças e a gente não desmontou ela, porque ela tem umas partes coladas, tá, gente? E aí não tinha como desmontar. Tinha uma gradezinha aqui que era colada. É aqui, ó, gente, como ficou, tá vendo? Se a gente ficasse tirando isso aqui, talvez depois não dava certo. Aí na última mudança a bichinha sofreu. Aí ela tá toda, ó, se quebrando as partes que tem as gradezinhas, tá vendo? Mas isso aqui não vai não, tá? Isso aqui também a Helena se pendurou algumas vezes. Enfim, gente, essa cama foi guerreira. Mas ela tá aqui como uma cama de suporte mesmo. Por exemplo, esses dias veio ter Estefane e Voinha e elas dormiram aqui nesse quarto. A gente colocou outro colchão aqui no chão, que vocês vão ver onde ele tá. E essa ficou aqui, ó. Então ficou bem legal, né, gente? Ficou bem organizadozinho, bem aconchegante. E aqui ficou aquela cômoda que ficava lá, né, no meu closet. E aqui, ó, deu certinho aqui nesse meio. Fiz essa decoraçãozinha aqui, né, ó, pra ficar meiguinho. Ficou bem fofinho. As folhagens que vocês já tinham visto, né, do quarto das meninas, ó. E aqui ficou bem quartinho de bebê, né, gente? Ó, a cômoda vocês já sabem, ficou organizada da maneira que já estava, tá? Ó, aqui tá sapatinho. E aqui, ó, eu só tirei aquelas roupas que estavam penduradas, porque estavam bem juntinhas aqui. E deixei só coisas que a gente vai pegando, produtinhos, fralda. Ali embaixo tem uma maletinha que a gente sai com ela, quando a gente precisa fazer uma saída rápida. Enfim, e aqui tá o becinho, finalmente, né, gente? O becinho da Isabela, ó. Ele é aquele beço bem tradicional, tá? Não tem nada de diferente. Mas é um becinho assim. E o legal é que quando começar a introdução do sono da Isabela pra cá, eu tenho essa cama de apoio. Então, nas noites que eu estiver muito cansada, muito cansada, eu tenho essa cama de apoio pra me ajeitar ela, pra me amamentar. Enfim, né, gente? Então, meio que substituir uma cadeira de amamentação. Enfim, e aí o becinho ficou assim. A coisa mais linda desse kit beço, gente, é lá da Babylani Chauvais. Todos os kits beços das meninas é da Babylani. Porque tem uma qualidade impecável, incrível a qualidade desses produtos, gente. Eu sou apaixonada. Ó, que coisa mais linda. E pronto, gente. E tem a cortina, que vocês já viram, né? E pra cá ficou o guarda-roupa. Ó, o guarda-roupa. E a organização ficou da seguinte maneira. Mudou, tá, a organização. Aqui, ó. Ali ficaram umas bolsas e coisas de piscina, tá? Tipo, boia. A gente usa muito final de ano por conta das confraternizações. Dos momentos em família. Então, eu tô deixando bem fácil ali as boias. E essas bolsas também que a gente leva. Enfim, por isso que elas estão aqui mais na frente. E aí, aqui tem bolsas de tipo de viagem. Ali pra trás também, tá? Aqui tem produtos variados. Tanto das meninas quanto da Isabela. Lensinho umedecido. Shampoo, condicionador. Que a gente compra extra, né? Caso falte lá no banheiro, a gente pega aqui, tá? E cartões de vacina. Enfim, são produtinhos aqui. A gente utiliza nas meninas. Aqui ficou vazio. Por quê? Eu não sei se vocês lembram quando eu tive a Helena. Que aí, depois a Helena não usava mais aquele carrinho. Que é o carrinho pequeno. Que é aquele outro. Eu colocava aquele carrinho aqui guardado. Eu tirava essas duas prateleiras, ó. Encostava ela lá no fundo. E colocava o carrinho aqui guardado. E é isso que eu vou fazer. Eu vou lavar ele. E vou guardar. Porque ele já tá ficando pequeno pra Isabela, tá? Gente, ele é um carrinho pequenininho mesmo. É só o carrinho pra suporte. Desde bebezinho. E agora a gente vai passar a usar mais esse aqui. Que ela não tá ficando muito no carrinho. Tá? Ela tá mais espertinha. Daqui a pouco ela já começa a sentar. Ela já tá começando a sentar. E aí a gente já vai deixando ela mais em ambientes. Assim que ela fique mais sentadinha, né? E enfim. Aí aqui eu deixei livre justamente pra mim conseguir guardar aquele carrinho aqui. E não ficar atrás de imóveis, entendeu, gente? Atrás de guarda-roupa. Essas coisas que é muito mais complicado de limpar. Aí pra cá, ó. Ficou assim. Tá? Ali em cima tem aquelas caixas. Que é as caixinhas de lembrança de Luiz e de Helena. Eu tenho que encomendar a de Isabela. Eu vou guardando coisas que elas vão ganhando. Especiais. Coisas que eu quero deixar de lembrança pra elas. E sabe? É bem fofinho. Aí aqui, ó. É as roupinhas da Isabela que são mais vestidinhas. Que ela vai usar mais pra frente. Outros que eu gosto de deixar aqui pra não amassar. Enfim, gente. São coisinhas da Isabela, tá? E aqui nas gavetas eu coloquei, ó. Fraldas, paninho de boca, fralda, coelho e mantinhas de linhozinho assim, ó. Que são bem gostosinhas. Aqui estão toalhas e mantas mais grossas. Que eu não tô usando tanto, tá? E aqui estão roupinhas que eram das meninas, era de Helena, de Isabela, que eu decidi guardar, tá? São roupinhas tipo saída maternidade. Essas coisinhas que é mais um momentinho de lembrança. Roupinhas de mesversário, enfim. E aqui estão coisas aleatórias. Toquinha pra quando a gente sair à noite e estiver fazendo frio. Aqui tem roupinhas aleatórias. Que é roupas de época São João. Roupa de balé, sabe, gente? Essas coisas, ó. Enfim. Aí aqui, gente, ó. Ficaram coisas de berço, tá? Tipo, que substituem essas coisinhas assim, ó. Laterais de berço, enfim. Tinha também uma parte dos da Helena. Eu doei uma parte e as outras que eu iria usar, fiquei. Aqui tem bolsas, tá? Tirei algumas também, ó. Vocês estão vendo aqui que tá só as que a gente vai usar mesmo. E aqui estão toalhas, Helena e Luísa. As de Isabela tá na gaveta, né? E aqui tem lençóis, tá? Lençóis, fraldas, coelhos. Tanto da Helena quanto da Luísa. Que nesses períodos de alergias, elas usam as fraldinhas dela. Eu deixei só as personalizadas. E ali embaixo tem lençóis de camas das meninas e da Helena e da Isabela de berço, tá? Pronto, gente. Ficou assim o quartinho da Isabela, ó. Ficou bem aconchegante. O ambiente bem gostosinho, né, gente? Aí eu não tô no hábito de não colocar, tá, gente? Tapete no chão. É... Porque é mais prático no dia a dia pra você limpar. Você só entra aqui rapidinho com a vassoura, varra e passa o pano. Você não fica com aquela neura de ter que bater tapete, de ter que tá tirando, de ter que tá lavando. Criança, qualquer coisinha, derruba uma comida no chão, derruba suco. Então, pra evitar, gente, mais trabalho, né? Eu não tô deixando a casa sem tapete. Sem falar que eu amo esse chão. Eu amo esse piso. Eu acho ele muito bonito. E fica a sensação mais clean, né? Não fica tanta informação no quarto. É... Questão também de almofadas. Antes eu colocava um monte de coisa pendurada, né? Aí eu deixei a cama só com aquelas duas almofadinhas, que é super prática. Não acumula pó. Porque elas são aquele tecidozinho mais fininho, né? Tipo algodãozinho assim, ó. Não tem nada de pelo. E aí é bem tranquilo de limpar também. Pronto, gente. O quarto da Isabela é esse. O quarto das meninas, de Luiz e de Helena, eu tô esperando chegar a cortina do quarto delas, tá? Pra vocês verem o quartinho pronto. Porque não adianta eu mostrar, por exemplo, agora. E ainda ficar faltando alguns detalhes que eu quero adicionar lá no quarto delas. Tem uma parede, que é a parede da cama, que tá a cama, que eu quero dar uma ajeitada. Pintar a parede, sabe? Porque tava coisas lá na parede e aí tá meio manchadinha, de sujeira mesmo. É branca, é lavável, mas tava, tipo assim, móveis encostados. E foi logo na época do inverno. E acabou ficando aquelas coisinhas mais manchadinhas. Então, eu quero pintar a parede lá do quarto dela. Quero deixar um cantinho mais arrumadinho também, como vocês estão vendo aqui. Eu acredito que vocês vão gostar do quarto delas. Tá uma pegada diferente, tá? Não tá nessa pegada que vocês estão vendo aqui. Mas tá um cantinho aconchegante também, tá? Vocês vão ver, vocês vão ver, gente. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas mudanças. Vocês já viram como foi que ficou meu quarto? Como foi que ficou o quarto da Isabela? Aqui eu ainda não vou... Só adicionar a câmera e um negocinho que toca uma musiquinha, tá? Eu ainda tô pesquisando qual abajur eu vou comprar pra esse momento. E a câmera eu vou comprar a mesma que é do quarto das meninas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande e tchau! 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 Tchau!